Não vai haver retorno. Aí o Ibope, eu vou repetir, a pesquisa, dê um nome que der, ela me diz quem está me escutando. E quando eu falo, no rádio eu posso fazer isso, eu fecho os olhos e imagino aquela pessoa e procuro usar uma abordagem que ela possa entender. Não quer dizer que eu não possa, digamos, procurar conscientizá-la, procurar falar nessa antivéspera de eleição que ela tem que participar, que ela tem que ser o agente da transformação, que o eleitor classe C e D é que bota e que tira da sua responsabilidade, do seu comprometimento. Um radialista no rádio popular pode falar isso, sim. Não fala de partido político, mas pega uma bandeira. Qual é a bandeira? Da participação e de que, mais do que sofrer a ação, tu pode ser agente da transformação também, não é verdade? Agora, tem que ter coerência. Se eu sei para quem estou falando, como é que eu vou falar para quem não está me escutando, não é verdade? Eu vou atirar a lua. A Xerazé falou para um público que a ouve e que aplaude, e que lhe dá audiência. Então, essa é a questão. Se eu sou um segmento de jornalismo ou de comunicação, onde eu dialogo com essa intensidade que vocês fazem, que o jornalismo popular faz com o público, eu corro um risco, que é de atender demandas mórbidas desse público. Ou ficar preso somente àquilo que ele quer. Isso, claro. Essa é a questão. Bem pesado. Porque, na verdade, nós todos, nós todos, de uma maneira geral, nós somos movidos a isso. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande com o sangue. Eu tenho dificuldade. Meu filho caiu, bateu o nariz, sangrou, eu fico meio mareado. Isso é normal. No entanto, quando chegava o repórter, e aí é importante, o Diário Gaúcho, nos 13 anos, nos 14 anos de existência, nunca publicou um corpo no jornal. Sempre marcou, manchou, escondeu. Por quê, antes? Porque, em tese, colocar aquele corpo não acrescenta nenhum dado, nenhuma informação a mais para aquele leitor. Por isso que o corpo não vai. Mas vamos lá, mas o fotógrafo vai e faz a foto do corpo, porque é a função dele fazer. A função do jornal é entender se vai ou não publicar. Isso é outra história. Eu, editor, entra na história. Mas o interessante é, esta nossa vontade, esse nosso desejo, eu que sou um cara que tenho essa aversão, quando chegava lá, disse, ó, o fulano esquartejou, a mulher cortou em 32 pedaços. Eu ia olhar a foto. Nós temos essa... Nobidez. Nobidez. Nós temos essa... Isso é humano, né? Morbidez, depressão, tristeza. A gente não pode acrescentar as pessoas. Quanto a gente sozinho, eu só tenho rádio como companheira. A gente tem essa consciência. Se eu ficar passando para ela essas coisas pesadas, depressivas, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe que tem 87 anos. Quando eu falo que pegaram uma senhora sozinha em casa e ela era uma facada, eu me lembro, minha mãe vai escutar, vai se fechar em casa, vai ficar triste. A gente tem que ter essa consciência para quem está falando e não pode, na verdade, procurar não fugir da notícia, mas não acrescer, porque existe a depressão, existe a solidão, existe o crime. Quando a gente fala do crime, a gente pode também passar, e eu faço isso no programa, entrevistar algumas pessoas que podem te dizer como sair dele, como prevenir, né? No sentido educativo, sim. Educar no rádio popular pode ser, tu conscientizar as pessoas de como se livrar de um golpe, como lidar com o fogão a gás sem explodir o fogão, como ligar para o 181 e fazer uma denúncia, como ligar para o 190, como fazer parceria se você tem 80 anos, tendo em casa o telefone de um taxista que você vai acionar, não é verdade? São orientações, práticas básicas que a gente pode passar nesse rádio popular. Para essa grande massa aqui, repito, o rádio é o companheiro das pessoas que estão sozinhas. E tem que se propor aliado, tem que se propor aliado. E aliado é ter o mínimo de sensibilidade do que está acontecendo do outro lado e procurar completar com informações. Agora, sempre... Qual é o limite disso e do serviço? Porque, obviamente, todo jornalismo sempre prestou serviço, e é uma natureza. Me parece que o jornalismo popular, ele incrementa isso, né? Ou seja, essas coisas que isso serve, são serviços. Em que medida que isto também... Eu vou sempre nesse limite e estou tentando falar. Em que medida em que esse serviço que existe nos jornais de uma maneira geral, de todo jornalismo, vira assistencialismo? Isso. Em que medida? Permitindo, inclusive, que alguns comunicadores utilizem politicamente essa característica de... Assistir, assistir no dicionário, quer dizer socorrer. Assistir no dicionário quer dizer ajudar. Eu sou cristão. Enquanto amo ao próximo, eu vou assisti-lo. Quando se dava prato de comida, quando se distribuía ranchos no rádio e tal, era feio. Um dia um cara chamado José Herbert Souza, o Betinho que morreu, em 1900, no final da década de 90, ele fez uma ação, cidadania, não sei o que, que tem alguma coisa bonita. Como ele vinha da elite da igreja, como ele era um dos fundadores da nova esquerda brasileira, ele foi muito bem acolhido. Então agora não era mais feio distribuir comida e assistir às pessoas. Assistir às pessoas, socorrer às pessoas, estar ao lado das pessoas, é a mesma coisa. Aí quando o Betinho... O assistencialismo significa, eu assisto às pessoas, mas eu faturo, eu capitalizo com isso. Obviamente que não era o caso do Betinho. A acusação é essa, a acusação é essa. A condenação ao assistencialismo, que é esse conceito... Que é o uso do assistencialismo. O uso do assistencialismo. Que era feio. Que era feio, mas se o Betinho fizer, não é feio. O Betinho fazia a mesma coisa, ele dava comida para as pessoas. Ele assistia, ele se preocupava. Imagina, um rádio como a Caixara, uma TV como a Record, o programa do Mota, com todos aqueles milhares de pessoas e aquela disposição e aquele espírito de solidariedade reinante. Eu sou, se eu não conduzir isto aí para uma ação efetiva de solidariedade, esses dias eu fui a Santa Maria levar comida para o pessoal, para as vítimas da Boate Kiss. Vocês não sabem, poucos sabem, mas dos, eu não sei bem se é esse o número, mas dos 27 funcionários da Boate. 22 morreram, 5 tinham carteira assinada. E não tinha foto deles em lugar alguns. Eram pessoas, eram trabalhadores do banheiro, eram guardas, eram pessoas anônimas, cujas famílias restavam na miséria. Nós reunimos comida, o ouvinte da Caixara está me vendo, é testemunha, e levamos alguns carros de comida a Santa Maria. Foi uma questão emblemática, foi simbólica. Demos um abraço, as fotos estão no Facebook do programa. Isso não é assistencialismo, isso é chamar atenção lá em Santa Maria, para as emissoras de rádio. Para as emissoras de rádio que eu visitei, que aquelas pessoas já estavam lá sem ser assistida. Elas não tinham capacidade de se organizar, de ir para a rua, de discutir, de se juntar àquele grupo, entendeu? E as fotos não estavam ali, misturadas com aqueles jovens bonitos, vítimas, entendeu? Isto é ter o mínimo de sensibilidade para você pegar outro viés. Agora, o verbo assistir é cristão, hein? Agora, aproveitando essa versão... Alexandre, se tu me permite, eu vou fazer um pequeno intervalo e aí tu começas o próximo bloco para falar. Obrigado. Voltamos de seguida. O Mídia em Debate está de volta, agora para o último segmento do programa que hoje analisa jornalismo popular, com o Alexandre Mota, Fábio Shulkanov-Tierre e com o Paulo Josué. Alexandre, tu ias tocar no assunto da sensacionalismo. Eu já ia falar de um outro fato também, eu não me incomodo com rótulos. Eu não me incomodo com rótulo de sensacionalista, eu não me incomodo com rótulo de assistencialista. Eu acho que quando o Paulo, no bloco passado, falou de assistencialismo, também é, não dos comunicadores, ou eu como comunicador, ou o Paulo como comunicador, também ir lá e ajudar, mas é incentivar aquelas pessoas. Dizer as pessoas que elas podem se ajudar. Se ajudar, exatamente. Estreitar a relação é o elo, como eu costumo dizer no programa Balanço Geral, na Record. Eu sou um elo, o programa é um elo, entre aquelas pessoas que precisam de ajuda e aquelas que estão dispostas a ajudar. E a gente estava fora do ar, no intervalo, eu ia começar a falar sobre um fato que eu fiz acerca de um estadalhaço danado, uma polêmica danada, entre 2009 e 2010, que eu rasguei uma zero hora. Eu picotei a zero hora. Hoje, pela primeira vez, eu gostaria de falar sobre isso, ou explicar o porquê que eu rasguei a zero hora. Quando teve aquela tragédia em Santa Catarina, em que milhares de pessoas ficaram sem casa, tiveram as casas destruídas pelo deslizamento de terra, pessoas que morreram afogadas, tem corpos até hoje que estão debaixo de toneladas e toneladas de terra. O grupo Record, a Record em São Paulo, que é a cabeça de rede, foi a primeira a lançar uma campanha incentivando isso, a solidariedade entre as pessoas, principalmente entre os brasileiros do sul do Brasil, os brasileiros do sul do país. E, em um editorial, a Zero Hora questionou isso. Questionou se o dinheiro arrecadado, se os recursos arrecadados naquela campanha iriam realmente para Santa Catarina ou não. E eu juro que eu fiquei bastante indignado na época e acabei rasgando a Zero Hora. E eu sei que muita gente ficou chateada comigo, com toda razão, assim, pessoas, colegas de profissão que trabalham lá e que merecem o meu respeito e que eu gostaria de deixar claro que respeito todos, até porque pouca gente sabe disso, mas quando eu vim morar aqui, eu estou aqui em Porto Alegre há seis anos e cinco meses. eu pesquisei muito sobre a principal concorrente da Record, sobre a história da TVE, sobre a história das outras emissoras de rádio, sobre os jornais, tudo, porque eu tinha obrigação de saber a história da comunicação do Estado que estava me acolhendo e me abraçando. Então, assim, eu nunca pedi desculpas aos colegas pelo que eu fiz, mas aos responsáveis pelo editorial, eu não tenho nenhum arrependimento, não. Até porque foi uma coisa lamentável o que aquele editorial ensinou. não falou nem de forma transparente, houve uma insinuação. E eu fiquei muito chateado. Foi a primeira vez que eu falo num programa de televisão, acho que nem mesmo na Record, no ar, durante o programa Balão Geral, eu comentei sobre esse assunto. Mas fora do ar, eu ia introduzir o assunto, eu achei que era bacana também falar um pouco sobre isso. Obrigado por prestigiar aqui e fazer esse comentário aqui. O que tem aparecido e parece nas falas, e esta relação com o público, tem sido expressa, digamos, num outro Senado, num outro nível, na política, num nível acadêmico, chamada de cidadania. Ou seja, é a ideia dessa de despertar. Existem em vocês, ou seja, esta preocupação, para além daquele público que é audiência, que de alguma maneira garante a supervivência da imprensa, da empresa e, obviamente, dos programas, e a nossa, que afinal de contas todos nós vivemos desses financiamentos, essa compreensão de que o Jornal Popular tem uma incidência razoável sobre o que se chama de cidadania? Se tu me permitires, eu... Esse é o ponto que eu normalmente falo com todo mundo, porque eu acho que, assim, eu sei que tem uma corrente que diz que, e eu não discordo, quero deixar claro, não discordo totalmente dela, que o jornalista não vai mudar o mundo. Eu não discordo disso. Eu fiz jornalismo, vai mudar o mundo. Mas aí que está a questão. No entanto, todos nós entramos com esta ideia. E eu acho que nós temos que ser imbuídos dessa ideia, porque nós vamos nos... Porque, assim, se for por uma série de outras questões, tempo de trabalho, salário, nós não vamos nos engajar dessa maneira. Mas, ok, então nós temos que nos engajar de... E aí tem uma coisa que eu digo para todos, que é o seguinte, eu preciso entender a minha função social nesse processo. E se eu faço jornalismo popular, eu preciso entender ainda mais. Tem uma questão que... Eu poderia citar 200 exemplos, mas eu vou citar um só. Uma família que um dia foi visitar a redação do Diário Gaúcho. No Diário Gaúcho tem uma página de empregos, todos os dias. Vagas de empregos oferecidas. E empregos não aqueles que saem nas grandes redes... Não, não, não tem ali emprego para a diretora de empresa. É para a chão de fábrica mesmo, que é onde o público do Diário Gaúcho está colocado nesse processo. E até para mão de obra não qualificada. Exato. E com a possibilidade, inclusive, dele aprender cursos de uma série de coisas. Exatamente isso. Eu acho que o Rádio Popular tem que ajudar na inserção. É disso que tu faz. Isso, aí uma senhora chega lá para nos agradecer com o marido, filho. Agradecer a todos, na verdade, porque assim, todos estavam desempregados. E todos conseguiram emprego a partir das páginas do jornal. E o que ela faz? Ela tatua nesta região do braço a marca do Diário Gaúcho. Pô, arrepiou, cara. Arrepiou. Eu não posso questioná-la. Arrepiou. Mas eu preciso entender que, de alguma maneira, o meu trabalho provocou aquilo ali. Se eu não tiver esta compreensão, eu vou ter um problema. Por exemplo, no jornal, eu sempre tive, e aí eu agradeço muito, eu nunca tive a possibilidade de dar a minha opinião. Eu agradeço por quê? Porque para quem dá a opinião é muito mais difícil. Porque na classe C, que hoje representa, que hoje tem em números gerais no Brasil 108 milhões de pessoas, segundo pesquisa o Data Popular agora do início do ano, 108 milhões de pessoas, mais 50%, portanto, é só a classe C. Mais D, E, F, portanto, a gente estoura. Vai o número lá em cima e não tem nem como discutir. Esses caras, eles ainda colocam nessas pessoas que eles leem, que eles ouvem, que eles veem, eles ainda colocam nessas pessoas a responsabilidade para indicar o caminho. Então, eu sempre agradeci nunca precisar ter dado opinião. Porque eu acho que eu ia me perder nessa hora. Porque eu acredito tanto neste processo de comunicação que eu ia passar do limite. Não tenho dúvida, é isso que a gente está falando desde o início, passar do limite. Porque a coisa mais fácil que tem para o jornalismo popular é passar do limite. Porque ele está sempre em cima de um fio de uma navalha. Se ele vai para um lado, dizem uma coisa. Se ele vai para o outro, dizem outra coisa. E é sempre uma luta diária. Então, para quem dá a opinião, é mais difícil ainda. Porque necessariamente as pessoas vão ouvir. Então, eu só queria fazer essa recuperação. Eu acho que sim. Acho que o jornalismo, de uma maneira geral, ele não muda o mundo. Por mais que todos nós, pelo que eu ouvi aqui, queremos fazer isso. Agora, por outro lado, as pessoas nos ouvem e nos levam muito a sério. A prova é que as manifestações quebram as empresas de comunicação. Reclamam que elas são isso, são aquilo, são aquele outro. Exatamente. Botam fogo no carro. Ah, mas eu estou botando fogo no carro por quê? Porque ele não vale nada? Não. Porque ele representa alguma coisa para essas pessoas. E, às vezes, muito. Fábio, por que você acha que o nosso ouvinte acredita em nós? Por que você acha que as pesquisas falam da nossa credibilidade? E, às vezes, muito.